Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Interpass, começou então a campanha do Inter Interpass, agora o novo programa do Inter que pode aumentar aí os seus pontos no cartão e recheado de benefícios junto à conta digital do Banco Inter Então preste atenção que eu vou explicar para vocês sobre o Interpass, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter um cartão de crédito e ainda poder aumentar a pontuação do cartão em formato de cashback? Agora com o Interpass é possível junto ao Banco Inter Como é que é Leandro? Exatamente assim O seu cartão Gold já não tem anuidade nenhuma Ele pontua 0.25 de cashback no Banco Inter Com o Interpass ele vai para 0.50 de cashback Aumenta 0.25% de cashback No cartão Platinum sem anuidade, Mastercard, ele pontua 0.50 sem o Interpass E se você contratar o Interpass, você vai ganhar então 0.75% de cashback em suas compras com o cartão Mastercard Platinum Já com o cartão Mastercard Black do Banco Inter, as coisas mudam de figura A pontuação do cartão é 1% de cashback em todas as suas compras Com o Interpass, 1.25 de cashback E para os clientes do Interwin Mastercard Black, pontua 1.25 sem o Interpass Se contratar o Interpass, vai para 1.50 de cashback Dando aí uma força maior ao cashback para as suas compras na sua conta corrente do Banco Inter Vamos dar uma olhadinha como que eu faço para contratar o cartão Interpass? Veja na tela do vídeo Existem dois planos do Interpass O Interpass mensal, que você vai pagar R$19,90 por mês E o Interpass trimestral, que você vai pagar R$59,90 No entanto, você vai ganhar R$29,95 de cashback na sua conta do Inter Como é que é? Exatamente assim No plano mensal, você paga R$19,90 No plano trimestral, você vai pagar R$59,90 E vai ganhar R$29,95 de cashback na primeira adesão do plano Lembro que eu tenho de benefício, então, contratando este plano do Interpass do Inter Veja na tela do vídeo Conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo, você ainda com mais vantagem no Interpass Teste 30 dias grátis, o Interpass do plano trimestral no valor de R$59,90 E o Interpass plano mensal, teste 30 dias grátis também No plano trimestral, R$29,95 de cashback Benefícios? Cashback turbinado Compre com o cartão de crédito do Inter e ganhe mais 0,25 de cashback Ou seja, no Gold 0,25, no Plat 0,25, no Black 0,25 e o Black Win mais 0,25 Plano Intersell, garanta 7% a mais cashback em qualquer plano da Intersell Conteúdos de investimento Lives e relatórios exclusivos sobre o mercado de ações Seguro cartão mais protegido Seu cartão de crédito do Inter fica mais protegido com um seguro incluso na assinatura do Interpass Contratação de seguros 20% de cashback na contratação da proteção financeira, seguro de vida e residencial e odonto Frete no Intershop, ganhe cashback no frete em produtos com o selo Interpass Assinatura Inter Duo Gourmet Tenha 20% de cashback na assinatura anual da Duo Gourmet Condição especial para você se tornar Interpass 50% de cashback no plano trimestral Assine e ganhe metade do valor de volta É na hora e cai direto na sua conta do Banco Inter Interessante, né? Então assim, vamos entender melhor esse programa Se você é um cliente ativo do Inter Você é um cliente que está aí usando o cartão Gold 2, 3 mil reais por mês Todos os meses Você ganhava 0,25 de cashback Com o Inter, usando o Gold agora A pontuação no Interpass se eleva Aumenta mais ainda Então se você é um cliente usuário do InterGold Gastava 2 mil reais por mês 0,25 de cashback Você ganhava 5 reais de volta para você Com o Interpass Você vai ganhar então 0,50 Você vai ganhar então 10 reais de cashback Gastando este valor por mês Legal, né? Ou seja Você vai ganhar Se você tiver o Interpass em 12 meses 120 reais gastando 2 mil reais por mês Então, interessante, né? Bem interessante esse modelo do Inter aí No entanto Não se detém apenas ao benefício do cashback E sim a esses outros benefícios atrelados Que eu acabei de falar para vocês Como o Intershop, o Intercell, o Duo Gourmet Seguro Cartão Protegido está incluso Seguros que você contratar tem cashback E por aí vai Então, é um programa interessante Para quem usa bastante o Inter E gosta da conta digital do Banco Inter Então, está aí para vocês Caso vocês queiram contratar o Interpass Eu vou mostrar no aplicativo Onde que você vai clicar para se cadastrar Veja Dentro do menu do Banco Inter Tem essa lupinha, está vendo? Clica na lupinha e digita assim Interpass Tá? Eu acho mais fácil aqui E aí você vai encontrar Sugestões Interpass Eu vou clicar aqui no Interpass Onde apareceu para mim o nome E aí vai abrir, então O menu Interpass E aí você vai contratar aqui, então Este menu para vocês aí Tá bom? Você vai clicar aí e vai contratar Eu acabei contratando Caso eu queira cancelar Ou seja O meu Interpass já está contratado Vou ter um mês grátis Para poder aderir o programa Se eu gostar, eu posso continuar E eu posso cancelar a qualquer momento Caso eu queira Está vendo esse botãozinho cancelar? Eu clico aqui e cancelo Tá bom? E eu posso ver os pagamentos também Então eu escolhi o pagamento R$59,90 a cada 3 meses Você ganhará R$29,95 de cashback E no meu cartão de crédito E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de crédito A alta renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Viu como é fácil então Fazer o Interpass? Quando cair o primeiro pagamento O primeiro mês é grátis Quando cair o primeiro pagamento Então eu recebo o cashback A hora que ativar então A assinatura Com o pagamento Do meu cartão de crédito Tá certo? Legal né? Então você que tem o cartão Gold, Platio, Black Black Win Pode contratar o Interpass Gostou? Pois é Eu estou adorando também Essa novidade do Inter Aqui no canal Cartões de crédito A alta renda Vamos nos abraços então? Andy Um grande abraço Eduardo de Oliveira Um grande abraço Maria Costa Um grande abraço Luiz Fernando Ramos Um grande abraço André Galera Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço E aí Tchau